Encurtar distâncias entre as comunidades e os serviços públicos e abrir caminhos para o turismo e a produção rural. Nova Rodovia BA658, uma parceria entre a Veracel Celulose e o Governo da Bahia. Conservação Ambiental. A gente olha a nossa volta e percebe tantas belezas naturais. São animais, plantas e rios que precisam de nossa proteção. Ainda mais pensando que daqui a pouquinho teremos uma estrada e um maior fluxo de pessoas às nossas comunidades. Durante as obras, estamos cuidando para que estas riquezas sejam preservadas, mas entendemos que esta é uma tarefa de todos. Aí vão algumas dicas para manter nossa casa arrumada, para impulsionar o turismo local e melhorar nossa qualidade de vida. Dicas. Seja um verdadeiro protetor da natureza agindo em favor dos animais silvestres. Nada de captura para venda ou alimentação, ou mesmo aprisionar em gaiolas. Essas práticas são crimes ambientais, punidos com multas e até prisão. Animais silvestres de vida livre são saúde e beleza no meio ambiente. Respeite o limite de velocidade e fique atento nas estradas, principalmente à noite. A maioria dos animais tem hábitos noturnos e aproveitam este horário para se locomover. Evite atropelamentos e salve mais vidas. Nossa região é rica em nascentes e rios. Duas práticas simples podem ajudar na preservação deste bem essencial para a vida. A primeira é o descarte adequado do óleo de cozinha, para que não contamine os rios. Este resíduo pode ser transformado em sabão e auxiliar na sua renda. A outra é a preservação das árvores, principalmente na beira dos rios. Além de oferecer frutos e sombra, elas ajudam na preservação das margens, evitando o assoreamento, que é acúmulo de areia no rio. Você pode conferir muitas outras dicas em nossas redes sociais. Acesse e compartilhe. Se você tem dúvidas ou sugestões, entre em contato com a gente.